Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e nesse episódio, estamos bem em frente ao Kaneshiro. Vamos ver o que vai acontecer agora. É capaz de entrarmos em uma batalha se nos aproximarmos. Está pronto? Sim, eu estou. Kaneshiro! Seus bastardos! Como chegaram tão longe? E quanto a minha segurança? Foi mal, aquela merda foi moleza. Eu não diria que foi tão simples assim. Ei, acabe com esses vermes aqui. Mantenha os longe do elevador a qualquer custo. Tá legal, seria ótimo se eu soubesse a fraqueza da Shadow da direita, mas... Bom, não dá pra ter tudo no mundo, então eu usarei uma Frey da Makoto para conseguir o primeiro Wink. Então, em seguida, eu posso optar pelo Varja Blast, na verdade. Isso pode dar bastante dano também. Ih, agora eu só sabendo a propriedade do meio. Droga, o ataque dele foi aumentado. Bom, eu já sei então que o Swift Strike não vai fazer muito estrago contra ele, mas... O que eu poderia fazer, então? Ahn... Tenha em mente que... Shit! Eu não tenho... Eu não tenho nenhuma pessoa com resistência a Strike. Ok, isso é mal. Eu vou ter que usar o Maragüe da Nanko Mata só pra saber. É, eles não têm resistência a isso. Eles não têm fraqueza a isso, na verdade. Ah, fula. Aguenta firme, Joker? Ok. Certo, é com você, Yusuke. Uh, ok. Isso é bastante dano físico que vai dar. Eu sei que o do meio não tem resistência a isso. Mas eu acho que não custa tentar. Nós vamos matar os outros dois do lado, de qualquer jeito. Ok, deu 36 de dano. Eu acredito que pra uma Shadow com resistência... Isso significa que vai dar muito dano em uma Shadow que não tem resistência. Mas eu vou contar com o Dano da Makoto agora. Oh, shit! Joker! Vou contar firme, vou ter que usar o Maragüe nessa rodada. E em seguida usar o Jarama pra te curar, cara. Se bem que... Espera. Eu posso usar o Hakukaja. Aumentar a sua defesa. Esperar que eu não seja atacado, por favor. Não me ataca. Ok. Bem ao meu lado, tá com o Yusuke. Eu ainda não acabei por aqui. Eu não tenho muita vida, eu sei disso. Eu não posso nem sequer usar o seu Strike. Ah, droga. Eu vou ter que usar o Magaru da Nekomatsu. Espero que se dê bastante dano neles. Eu espero também não ser atacado no próximo... Oh, shit! Eu curei ele! Não era muita atenção. Ok. Por favor, aguenta firme. Ok, ele focou o Riyud. Estamos bem, estamos bem. Então agora, no turno do Yusuke, eu vou poder me curar. Foi sorte. Eu quis... Arriscar isso. Seria uma... Ótima recompensa se eu continuasse vivo nesse turno. Bom. Que item que eu posso usar aqui pro Joker? Eu não tenho muitos itens bons de cura. Os que eu tenho são bem valiosos e eu não sei se... Ai, droga. Eu tenho pena de gastar, mas eu tenho uma futebol que é esquisito e não me impedir de usá-la. Enfim. Eu não pretendo usar isso. Me surprece. Ah, droga. Eu tenho que visitar aquela doutora. Ah, eu quero mais item de cura. Taquei, por favor, me manda alguma coisa. Não. Eu tenho que zauber de mim. Não tem como. Ah, eu sinto que estou desperdiçando o item. Por tão valioso que seja. Então, vamos usar o Máxio. E eu espero que isso dê um wiki. Ok. Maravilha, isso dê um wiki nele. Pra ele ter drenagem em Agarro. Faria um pouco de sentido ele ter fraqueza. Azio. Bom, agora é com você, Joker. Use o Swiss Strike do Matteror. Eu espero que você dê bastante dano nessas duas xeras do lado. Maravilha, elas estão quase caindo. Força de Blesse, aguenta aí firme. Essa não é uma cota. Ok. Não tem como eu deixar ela morta nessa batalha. Eu vou ter que usar o Swiss Strike agora do Matteror. Por favor, dê um jeito ótimo quando eu tenho que usar o crítico. Que seja lá do meio. Que seja lá do meio. Maravilha. Significa que vamos conseguir o All-Achack. Sem amar quanto mais. Ainda assim é muito dano. Tá legal, Yusuke. É com você. Eu provavelmente... Eu poderia optar por... Eu acho que eu vou curar o Joker nesse turno, então... Ah, isso é uma decisão difícil. Eu preciso pensar em ressuscitar a Makoto e curar o Joker. Eu posso curar o Joker nesse turno, então... Ah... Eu só não sei quem tem gastado. Eu vou gastar uma Life Zone. É a melhor opção. Tá legal. E agora na rodada do Ryud, eu vou poder curar a Makoto. Aliás, ressuscitar a Makoto. Eu preciso dela viva pra próxima rodada. Eu preciso dela viva em todas as batalhas. Mas ela tem uma força fenomenal. Até mais do que o próprio Ryud. Então... Oh, shit! Ok, estamos bem. Por sorte, esse cara não conseguiu um crítico ou coisa do tipo. Vamos poder curar o Joker agora na rodada da Makoto. É o mais inteligente de se fazer. Por mais que... Ele passe por três turnos ainda sem atacar. Eu vou tentar... Hum... Eu não posso usar... Nem o dano físico, então... Provavelmente o Orphans pode ser uma boa escolha com a Adlau. Ok, por favor. Que isso dê muito dano. Maravilha! Ok, conseguimos. Isso foi um bom dano. Vai. Eu não tenho a fraqueza desse cara, muito provavelmente. Então... Só vou ficar dando dano. Agora. Ryud não vai dar muito dano com o Zio. Nem com... Nenhuma skill física. Então, Tarukaja é pra você, Makoto. Aguenta firme, Ryud. Ótimo! É. É o fim dessa Sharon agora. Com o Frey na Makoto. Ou não. Ou pode ser com o Adlau do Orsos. É. Foi o que eu quis dizer. É. Agora, começamos. Apoio! E aí, vamos. Fui pra ser para abertas. Onde está o Kaneshiro? Ele deve ter dado no pé enquanto estávamos ocupados lutando. Sim, mas ele parece estar um pouco apressado. Ele deixou isso para trás. É uma espécie de agenda. Vamos ver o que tem dentro. RC0 e 1H2. O que isso significa? As páginas seguintes estão rasgadas também. Será que isso é algum tipo de código? Se não formos descobrir que porcaria é essa agora, deveríamos apenas seguir em frente, não é? Considerando a reação do Kaneshiro, esse elevador deve nos levar para a parte mais funda do banco. Então, lá deve ser a área mais segura também. Vamos tomar cuidado e estar prontos para qualquer coisa. Ok, ele deixou essa tal agenda para trás e... O tamanho daquela shadow, cara, ela é enorme. Nós já lutamos contra ela, mas eu com certeza vou lutar de novo para brigar mais de experiência. Enfim, aqui tem uma safe room, então eu não vejo por que não salvarmos. Certo, mas agora nós temos antes que fazer algo que talvez tome muito tempo desse episódio. Eu acho que vai ser grande parte dele. Mas para começarmos com a Rosada de Fusões, vamos fazer Chique Old. Não pelas skills e nada. Eu obviamente vou estar pegando o Lucky Punch porque... Bom, eu estou usando o meu Ipondatra para isso e o Lucky Punch é muito necessário para nós. Enfim, é mais porque ele tem resistência a Strike e eu preciso disso a qualquer custo. Então, é. Chique Old vai ser uma ótima adição ao nosso grupo. Adeus, meu querido Ipondatra. E você, que eu também não sei o nome. Bom, até mais de ver. Senhoras e senhores, Chique Old. Ele tem um upside, mas, sinceramente, eu só preciso do Lucky Punch, do Ipondatra e da resistência a Strike. De resto, bom. Eu agora vou continuar aqui porque eu não terminei. Como eu disse, nós temos muita difusão para fazer nesse episódio. Isso envolve o motivo de termos pego nível 25. Que agora nós vamos poder avançar. Nossa confidência com Justine e Caroline. Ela quer uma chiça com o Frey. Tudo bem, é isso que nós vamos dar a ela. O motivo de eu ter rushado o nível 25 é porque eu queria fazer várias fusões seguidas e poder upar o Confident com elas tudo de uma vez só. Na verdade, a gente vai conseguir upar 3 níveis, provavelmente, nesse episódio. E o Confident com Justine e Caroline, se eu não me engano, é o único que você pode upar tudo em apenas um dia. Eu só preciso das personas e de nível para isso. Então, nós podemos começar ele a qualquer momento, se quisermos. Desde que tenhamos todos os personagens necessários para continuar fazendo fusões. Tá legal? Já tenho que me preparar porque é isso que eu farei por cerca de algumas horas. Talvez eu esteja exagerando, mas... Eu vou estar muito tempo no Companion para pegar as pessoas que eu preciso. E no caso, agora eu preciso do Jack Frost e o Makamei para fazermos o Shisa com o Frey. Então, fazendo o Shisa, eu só preciso pegar o Frey do Makamei e teremos ele. Eu posso pegar qualquer coisa desde que ela tenha o Frey? Então, ok, podemos pegar uma, duas, certo. Eu tenho Torque, eu não vou pegar essa skill zoada aleatória. Eu vou pegar o Mabufu, pelo menos, vai. Eu não vou usar a Shisa mais. Por que não? Enfim, vamos pular isso. E aí está, para vocês. Shisa. Não se preocupem. Ela vai voltar para o Companion logo. Eu não estou muito preocupada com isso agora. Beleza, ela lupou e nós conseguimos o Rampage. Ok, nada mal. Eu não sei se eu deveria estar me referindo ao Shisa como ela, mas enfim. Eu não acabei aqui ainda. Eu tenho um presentinho para vocês. Oh, isso é... Verde que você trouxe, a Shisa com o Frey. Muito bem. A sua tarefa está terminada. Muito bem. É louvável que você tenha se dedicado tanto em sua reabilitação. Eu acho que, ao menos, você tem o desejo de trabalhar. É claro que eu tenho. Você não me vê com esse olhar de convencido. Esse é o seu dever, prisioneiro. Dito isso, você completou surpreendentemente fácil uma das tarefas. É, você pode acabar sendo valioso no final das contas. De sim, diga a ele qual será a sua próxima tarefa da lista, certo? De fato. Agora, eu irei dizer a sua próxima tarefa. Tenha em mente de que elas vão ficando mais difíceis conforme nós vamos. Está preparado? É claro que eu estou. Pode mandar. Que admirável. Mais uma vez, gostaríamos de conceder um privilégio a você. Entretanto, ele é extremamente poderoso. Então, gostaríamos que completasse mais uma tarefa antes de recebê-lo. Tch! A vida não vai te dar sucesso em suas mãos. Tchau, tchau. Mais duas outras fusões a seguir. Então, eu vou ter que parar um pouco mais depois. Outros dias para poder continuar com o confident com elas. Mas como vocês viram, o dia não se passou. Nós continuamos no dia 25 e podemos aumentar. Mas saindo do nosso confident, se tivermos os personagens necessários que eu tenho. E para fazer o matter com o Magaru, eu preciso de... Um Obarion com Jack Frost? Jack o Lantern? Eu não me lembro agora. Eu vou ver tudo isso. E, bom, isso vai levar bastante tempo, então... Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está o Matter com o Magaru, ele vai prender o seu Strike Trigger Happiness, enfim, eu não quero essa skill, nós precisávamos da Nekomatsu na verdade, não do Jack Frost como eu tinha, eu não quero Trigger Happy, eu não vou usar esse Matter de qualquer jeito, enfim, agora que nós temos tudo, aliás, agora que nós já temos o Persona, só temos que falar com elas, não, eu não estou pronto, eu ainda não terminei por aqui, eu tenho um presentinho para vocês, esse é o Matter com a skill Magaru, isso completa sua tarefa atual. Você é melhor do que eu pensava, prisioneiro, e eu pensando que você fosse desistir logo de cara, é esperado do humano que nosso mestre vive o potencial, você é dedicado, contente-se com isso, e mantenha um bom trabalho, tá legal? Ok, entendido, essa é uma boa atitude para se ter, mas falar é fácil, você vai ter que pagar muito para fazer valer o que fala, eu tenho que dizer, de sim, foi uma conquista que ele não tenha jogado a toalha ainda, o que? Ah, essa é a lista que você escreveu, não apenas está mantendo ele na linha, mas está ajudando ele a melhorar também, Ahm, não fui eu quem a escrevi, Eu sempre pensei que havia sido você, O que? Eu não sei de nada disso, Parando para ver agora, É, precisa de mais para ter sido escrita Para alguém como você Quieta, você não precisava ter dito isso Mas, espera, Quem escreveu então? Não foi o nosso mestre, foi? Não, eu não ouvi Ensinando nada sobre isso Há quanto tempo nós temos essa lista? Ahm, tem algum problema? Eu poderia sempre nos perguntar onde está a minha recompensa, mas, algum problema? Cala a boca! Não tem sentido no momento em termos a nossa conversa? Apera foque-se em terminar suas tarefas, prisioneiro! Caroline, deveríamos perguntar para o nosso mestre sobre isso Tudo o que nosso mestre mandou fazermos era ficar de olho em sua reabilitação E era nosso dever seguir regras Não deveríamos gastar o tempo dele com algo tão insignificante De fato, não é importante quem escreveu a lista Agora, pare de bisbilhotar, prisioneiro! Entendido? É claro Continuaremos oferecendo benefícios se você continuar completando as nossas tarefas Tudo o que pedimos é que trabalhe duro Nas tarefas que vamos pedir a você Nós faremos o mesmo Tudo bem Como prometido, irei lhe fornecer uma habilidade com grandes benefícios Você agora pode colocar sua persona em uma cela para treinar novas habilidades Enquanto você fica por aí perdendo tempo, seu persona fica bem forte Isso aqui é hospitalidade Enfim, para sua próxima tarefa De acordo com a lista, é... Ahm... O que é? A próxima tarefa é... Ok, e essa é a nossa última tarefa para hoje Um Florus contra o Kaja Ahm... Essa vai ser a tarefa mais difícil De longe é a mais difícil Eu vou precisar de muitas personas Eu vou ter que usar a persona calculator Então... É... Eu pretendo tornar isso um pouco mais dinâmico Para não ficar chato de vocês assistirem Vocês vão ver o que eu vou fazer Mas então... É, tá legal Um Florus contra o Kaja Pode deixar Era bem para isso que eu precisava do nível 25 Ele é um persona do nível 25 Então para fazermos a fusão dele precisamos desse nível E já somos nível 25 Mas agora, só para mostrar para vocês O que nós conseguimos foi o Drain Personas Eu não acho que eu vou usar isso daqui muito Para ser sincero É basicamente como a Justine falou Vamos colocar um persona aqui dentro E ele irá aprender alguma nova habilidade Geralmente... É... Habilidade de resistência Então... Colocando o Meralor aqui Saindo Fazendo algumas coisas Perdendo um pouquinho de tempo Ele vai aprender essa habilidade eventualmente Mas... Bom... Eu não preciso disso Então... Eu vou lá pegar meu Florus Cara... Isso vai dar muito trabalho Beleza E para fazermos o Florus Vamos precisar de Bedif Andras E Eligor Com esses três personas juntos Nós vamos poder fazer uma fusão especial No Adventure Fusion Que vai nos dar Direito ao Florus Eu vou mostrar para vocês isso agora Como nós temos os três Viemos aqui em Adventure Fusion E Florus Temos os três personas necessários E olha só para esse bicho Ele é uma espécie de tigre Com canhão Homem Eu não sei Eu sei que ele é muito maneiro E... Bom... Precisamos de Tarukaja Com certeza Para completarmos a missão Counter Também seria uma ótima skill Hum... Esse daqui é de diminuir a chance de crítico Ele pode ser um persona Defensivo se eu quiser Para mim Eu não preciso de skills Assim Ele tem o... Giant Slice Para mim já está de ótimo tamanho Ele também tem outra skill Agressiva Ofensiva Na verdade Então... É... Comecemos essa fusão E tem só uma olhada no monstro que nós criamos Esse design dele é incrível Eu não... É muito bem pensado Ficou muito criativo Mas enfim Ele agora faz parte da nossa equipe E... Agora que nós temos ele Bom... Vamos poder terminar a última missão Ou o último nível de confidence por hoje Com... As irmãs de Sine e Caroline Eu tenho uma coisa para vocês O que é, prisioneiro? Essa presença? Entendo Como nós pedimos Você nos trouxe O Floros Com a skill Tarukaja Haha Muito bem A sua tarefa está concluída O prisioneiro cresceu muito Desde a primeira vez Que nos encontramos Verdade Acho que pelo menos Temos que admitir isso Suas pessoas Estão começando a ficar Muito fortes também Cuidar de pessoas É mesmo? Reabilitação? Por que você está dizendo isso agora? É Foi apenas um Pensamento que passou na minha cabeça Esse Prisioneiro vai mesmo Se reabilitar Se ajudarmos a cultivar o poder Dentro dele Recomponha-se, Justine Esse foi um trabalho Dado pelo nosso mestre Que nos obrigou a fazer Ou Você está tentando Desobedecer As suas ordens Não foi o que eu quis dizer Não se preocupe tanto Com esse Prisioneiro miserável Tudo que temos que fazer agora É tirar o máximo de proveito Desse troço de Wild Card E fazer ele trabalhar Tão duro Quanto essas tarefas O Wild Card? O que foi agora? Quanto mais eu penso nessa lista Mais estranho isso fica O escritor O escritor deveria saber Talvez eu saiba de alguma coisa Cala a boca Ninguém te perguntou nada De qualquer jeito Isso só vai se resolver Se nos apressarmos E completarmos a reabilitação dele logo Justine Dê a ele a próxima tarefa Para ele parar de ficar falando Muito bem Parece que é hora Das coisas ficarem mais sérias Como mencionado anteriormente Aqui está a sua segunda tarefa Que você precisa completar Para receber a recompensa Tchau Ok Ela quer um Ameno Yuzumei Esse Persona Que é com o Doddside Esse Persona É um Persona de N1 29 Com certeza Não vai dar pra fazer agora Se é N1 25 Então É Por um lado Isso é bom Ah Eu espero que Não tenha ficado uma ação Para vocês Espero que ninguém tenha Desistido de assistir isso Porque Eu até entendo Eu fiquei muito tempo aqui Completei 3 Confidence De uma só vez Então Isso pode ter sido um pouco cansativo Espero que não Nós ficamos Ok Nem tanto tempo Para falar a verdade Cerca de meia hora só Para mim passou muito mais tempo ali Mas enfim Eu sinto muito por isso Por ter tomado muito tempo Na Velvet Room De novo Espero não ter cansado ninguém Mas Bom Nós fizemos muito progresso Hoje nesse Palace E upamos 3 níveis de Confidence E upamos bastante também E Holy shit Olha para esse log Isso só prova Que nós fizemos muita coisa hoje Ah Mas enfim Depois de tanto tempo No Palace Vamos poder descansar em casa Mas o Joker Eu não Eu tenho que editar esse vídeo ainda Ah Você está de volta Ah Faz tempo que eu não venho pra cá Eu aposto que O Joker também está exausto Mas não tanto quanto eu Cara Enfim Vamos só dormir Vejo vocês amanhã pessoal E hoje é domingo Perfeito para descansar Eu sei que estou falando muito sobre descansar Eu sei que estou falando muito sobre descansar Eu realmente estou cansado Enfim Mensagem do Ryuji Oh Espera Por que que Hã? Eu quero sair com você Por que que não está dando para Sair com você Oh Espera Seu mensagem não foi de hoje Não Foi de ontem Ah Fuck Sério Ah Eu realmente queria continuar confident com ele Mas não dava Ele também mandou essa mensagem Quando o Ryuji Que eu não vi Quando eu estava dormindo Ah Bom Com a En Eu Eu não quero sair Na verdade Vamos sair com você sim En Eu vou dar o que vocês tanto querem E aí En Tudo bom com você? Bom Na verdade eu só vim aqui pra Conseguir o teleporte mais rápido Pra Shibuya Então dá licença Falou Oh Espera Não é por aqui Não é por aqui Calma Recuar Recuar Oi En Tudo bem Tchau É por aqui Não É por aqui Por aqui Exatamente Eu tenho coisas para fazer aqui Shibuya hoje Então por favor Não fique bravos comigo Que eu não estou fazendo Com a En Uma hora ou outra Eu vou acabar fazendo Ou não Por favor Precisa o seu tempo. E bom, eventualmente, talvez no próximo episódio mesmo, eu já arranje um outro jeito para conseguirmos knowledge ou guts. Acho que apenas guts, na verdade. E, bom, vamos ouvir um pouco da conversa desses caras. Você tem sentido um clima diferente, Shibu, e ultimamente as garotas estão mais reservadas? Paciência, uma virtude em tempos como esse. Não tem de ser tão legal quanto a Cat. Fala para algo mais casual. Mais casual... Espera, como eu faria isso? Você sabe, leve ela para um café ou coisa do tipo. Algo diferente de um bar. É um ótimo conselho, cara. Isso, definitivamente, é mais casual. Bom, tem muitos comentários. Na verdade, alguns comentários só. Falando sobre relacionamento e pedir conselhos. Eu não sei porque vocês estão fazendo isso nos meus vídeos, mas... Bom, se vocês quiserem algum conselho, vocês podem pedir para esse cara. E agora, nós vamos para o Jinners. Aqui é um ótimo lugar se eu quiser aumentar o meu knowledge, meu guts. Eu preciso do knowledge para aumentar o confident com a Makoto. Aliás, começar o confident com a Makoto. E guts para continuarmos o confident com a Takemi. Eu sei que vocês estão assistindo falta dela. Eu também. Então, agora, aqui nós vamos jogar o knowledge automaticamente. E com esse hot coffee, vamos aumentar o nosso guts também. Eu queria aproveitar esse momento do vídeo para agradecer imensamente a vocês por todo o feedback. Eu gostaria de poder continuar contando com a ajuda de vocês para os próximos episódios. E nesse também, com... Ah, vocês sabem, essas coisas... Eu odeio pedir, mas vocês sabem o que eu estou falando. Puderem me ajudar, compartilhando essas coisas, enfim... É isso, eu não sei como agradecer o suficiente para vocês, mas muito obrigado por todo o suporte que vocês têm me dado na série de Persona 5. E eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.